Ninguém sabe onde a próxima bomba vai explodir. Você vai ferrar com a droga da operação inteira. Leonardo DiCaprio. Nós somos um alvo fácil. Rush O'Croo. Eles colocam suas próprias vidas em jogo. Caso não tenha visto, eu sempre tenho um homem. Na difícil e arriscada missão de investigar. É um mundo muito perigoso. Espionar. Nunca minta pra mim. E combater o terrorismo. Tem 12 horas para sair da Jordânia. Rede de Mentiras. Cine Belas Artes. Neste sábado, 11h15 da noite, no SBT.